A A A A A A Não quero olhar pra mim no meu olho, eu te amo, oh meu Deus do céu, isso, ai meu pesado, limpando todo o meu filho, limpe, não tem a vergonha de limpar não, fica puxado, ele nem diz que ele também puxou assim um beijinho, não quis dizer, tá, né? Vem aqui, pai, família